Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, né? Já dentro do carro Tô a caminho da minha depilação a laser, hoje eu tenho depilação a laser lá no estúdio da Lohane Que eu gosto bastante, né? Que eu falei com vocês que é super confortável Não tem dor, não tem sofrimento E é super rápido também, né gente? Nossa, depilação a laser é tudo, viu? Eu só me arrependo de não ter começado a fazer antes Porque dá muita diferença O tanto que já melhorou as minhas axilas, minha virilha Nossa, gente, eu comecei a fazer nas axilas, já falei com vocês, né? Depois eu acabei animando fazer nas outras áreas Porque eu vi que não doía Porque eu morria de medo, né? Porque eu já fiz depilação a laser anteriormente em outros lugares Que doía E essa é super confortável de fazer E aí quando eu comecei a fazer com a Lohane Que eu vi que nas axilas não tava doendo Então eu animei fazer as outras partes, né? E foi muito bom, gente E a Lohane atende tanto aqui em Betim quanto no Barreiro também E eu super indico o trabalho dela A gente sente super à vontade E tem algumas áreas, gente, que eu nem preciso mais fazer Porque não tem necessidade E aí, vira e mexe, eu retoco assim As axilas Já tá perfeitinha do jeito que eu gosto, ó Tá clarinha, tá tampando aqui, ó Mas tá clarinha lá, dá pra vocês verem melhor, ó Mas às vezes eu aproveito que eu já vou fazer ali a perna, virilha E já dou uma retocada, né? Nas axilas também Porque tem um pelinho ou outro que aparece vez ou outra Aleatoriamente E aí eu gosto de já dar aquela retocada, né? Pra já ir tirando esses pelinhos que nascem uma vez ou outra E é isso, gente Aí eu vou compartilhando com vocês, né? O decorrer do meu dia Depois da depilação a laser eu vou dar uma passada na farmácia Que eu tô precisando de algumas coisas de farmácia E é isso, né? E aí eu vou compartilhando com vocês Hoje tá todo mundo aqui comigo, ó Né, amor? É, gente, beleza? Tô aqui distraído É isso aí, não Tô aqui focado no trânsito Concentrado no trânsito Todo mundo indo comigo Que o Claudio vai aproveitar pra resolver algumas coisas E aí ele tá com os meninos aqui Vai ficar com os meninos Né, Bernardo? Bernardo aqui e o Benício ali, ó Aí ele vai ficar com os meninos Enquanto eu faço a depilação a laser Que é bem rapidinho também Porque aí depois a gente já vai resolver outras coisas também Música 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 Se inscreva no canal. 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 Peguei pistache, peguei também milho verde e aqui é paçoquinha, gente. Ó, que delícia. Pedi pra fazer uma vitamina de açaí pro verniz que ele ama, ó. Eita, gostando. Pronto, Claudio, gente, delícia. Pegou pistache, pegou pistache, peguei pistache, trufato, sonho de valsam, um pouquinho de paçoquinha e granulado colorido. Eu peguei foi sorvete de paçoquinha, eu peguei sorvete de paçoquinha, eu peguei sorvete de milho verde, gente, que delícia que é também. Hum, muito bom. Cheguei aqui na farmácia, gente. Vou olhar algumas coisinhas. Olha o tanto de esmalte. A gente se perde aqui, né? Que é ficar só olhando os esmaltes. Ah, tava procurando isso aqui, ó, algodão. Precisando desses disquinhos de algodão pra tirar a maquiagem também, ó. Tá vendo? Acho que eu vou levar até dois, que tá acabando tão rápido esses disquinhos de algodão. Gente, olha que filho lindo que eu tenho. Foi lá buscar a cestinha pra eu colocar. Obrigada, viu, filho? De nada. Preciso de removedor, que o meu removedor acabou, ó. Vou pegar esse aqui, que assim é cetona, ó. Removedor de esmalte. Pro lado de cá tem mais esmaltes, olha. Um monte de opção, gente. E eu sempre acabo indo pros nudes, né? Essa aqui, ó, é a paleta que eu gosto. Geralmente é basicamente isso aqui que eu uso. Esse Lágrimas de Vênus, ele é lindo, gente. Esse aqui, ó. Ele é lindo. Eu tenho ele lá em casa. E esse da Dylos eu achei diferente, gente. Olha que lindo. Parece o Capitão Bonito, né? Olha. Esse aqui eu gostei do nome, gente. É o nome desse aqui da Dylos. Não sei se dá pra vocês verem que tá furtacou, mas o nome dele é Torrica. Olha aqui. Torrica. O nome dele. Gostei. Esse removedor de cutículas aqui, gente, ele é ótimo. Eu tenho dele lá em casa. Ele é muito bom. Sem contar que é bem cheirosinho, sabe? Os meninos até quebraram a ponta dele. Mas eu ainda tenho dele lá. Gente, eu amo esses protetor labial da Mio, que é uma marca da Drogaria Araújo, sabe? Muito bom. Eu tenho lá em casa, ó, de cereja. Tem de amora, que dá até uma cor linda. Eu tava olhando aqui que tem um esfoliante, gente. Um esfoliante labial, vocês acreditam? Olha que legal. Tô pensando em levar. Olha que beleza. Com manteiga de tacarité e vitamina E. Eu geralmente uso essa água micelar aqui, ó, da L'Oreal. Mas eu vi essa aqui da Mio, ó, eu tô pensando em levar. Porque ela é mais em conta e os produtos da marca deles é tão bom. Talvez essa aqui seja boa também. Acho que eu vou levar pra testar. Olha, um sai por R$16,99. Dois sai por R$14,99. Olha, gente, vocês lembram que na Natura, só na Natura que a gente achava antigamente dessas escovas. Você lembra, amor? Na Natura, achava, na revista da Natura, dessas escovas, sim. Agora vem de qualquer lugar. Antigo demais. Eu amava. R$6,99. Tá penteando o cabelo, Benício? Tá. Agora vamos pro caixa, pagar e ir embora pra casa. Outro dia por aqui, né, gente? Acabou que ontem eu não gravei mais nada pra vocês. Então eu vou continuar no dia de hoje. E quero mostrar também as comprinhas que eu fiz lá na farmácia que eu ainda não mostrei pra vocês, né? Eu tenho algumas coisinhas também pra fazer aqui em casa. E aí eu vou compartilhando com vocês no decorrer do meu dia. E deixa eu mostrar aqui minhas comprinhas de farmácia pra vocês, gente. Que eu amo fazer essas comprinhas de farmácia. E aí eu tava precisando demais da conta de algodão. Eu tava sem algodão pra tirar a maquiagem. Tava muito ruim. Eu tava pegando esses algodão assim, normal, pra poder tirar a maquiagem. E eles também acabaram. E aí eu comprei esse assim, em discos, ó. Que é bem melhor pra tirar a maquiagem, né? E aí eu já comprei dois pacotes, porque gasta bastante. E eu, gente, eu prefiro tirar com água micelar, né, e o algodão, do que aqueles lencinhos demaquilantes. Eu acho o algodão mais delicado pra limpar o rosto, sabe? Mais macio. Então eu prefiro. Já usei aqueles lencinhos, né? Eles super funcionam, mas eu acho que o algodão é bem mais macio pra poder tirar. Então eu gosto mais. E aí, gente, comprei esmaltes, né, como sempre. As cores mais óbvias, né, que eu sempre compro. Que é nude, que eu amo nude. Olha só. Que lindo esse aqui, gente. Que eu comprei da Colorama. A Colorama tem tanta cor linda de esmalte nude, né? Essa aqui é preferista dormindo. Essa cor. Ai, que dano não, porque eles colocam, né? E aí, gente, ela parece muito com o grão de arroz da Risqué. Como não tinha o grão de arroz, eu peguei esse aqui. Que eu gosto muito, aquele nudezinho mesmo, sabe? E aí eu trouxe esse aqui da Colorama. E peguei esse aqui da Dylos, gente, que eu achei uma cor tão linda. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ele é bem diferente. Eu achei diferente. Parece branco aí pra vocês, mas ele não é branco, não. Não sei explicar a cor dele, mas ele chama Candelabro. E eu já vi algumas unhas, né? De outras pessoas com ele. Fica lindíssimo. E aí eu comprei esse aqui, né? Da Dylos, pra ver se eu gosto também. Aí de esmalte foram só dois mesmo. Peguei essa água micelar da Mio, que é uma marca da Drogaria Araújo, né? E eu gosto muito dessa marca, que eu já comprei algumas coisas. Tanto, né? O algodão. Eu compro várias coisas dessa marca. Que além de ser mais em conta, os produtos são bons. E aí eu trouxe a água micelar pra testar. Eu até pensei em pegar duas, que duas saia com mais desconto. Mas eu falei assim, ah, vou levar uma só pra eu testar, né? Se eu gostar. Depois eu vou lá e compro mais, ó. E aí depois eu conto se eu gostei. Comprei removedor de esmalte, que eu tava sem também. Comprei também um pincelzinho, gente. Pra aplicar às vezes tintura ou alguma outra coisa que eu queira aplicar no cabelo. Eu não tenho pincel. Então, facilita muito, né? Ter um pincelzinho. Eu queria também a vasilhinha de pincel, mas eu não achei. Aí eu trouxe só o pincel mesmo, né? Da marca deles também. Nem reparei que eu tinha pego da marca deles. Tem várias coisas lá da marca deles, né? E aí peguei mais algodão aqui também. Pra esmalte, pra tirar esmalte e tal. Que o meu tinha acabado. Comprei pinça, gente. Eu tava sem pinça. Minha sobrancelha tá precisando demais de fazer. E eu tô sem pinça. Minha pinça sumiu. Eu comprei essa aqui, gente, ó. Tá até de cabeça pra baixo. Comprei essa aqui. Não sei se é boa. Porque eu já comprei umas pinças que não pegam nada, né? Agora essa aqui tá falando precisão pra pegar o pelo. Aço inoxidável. E tá falando que é profissional. É uma pinça maior do que as que eu uso. Então vamos ver se essa é boa. Achei chique essa. Achei bonita essa. Olha só. Ela é douradinha na ponta. Vamos ver. Vamos ver se é boa, né? Que eu não tô tendo sorte com pinça, não. Tinha até da Mundial lá. Que eu gosto muito dessa marca também. Mas acabei pegando essa. Trouxe também escova de dente. Que a gente tá precisando trocar escova. E aí eu prefiro comprar na farmácia. E aí eu peguei essa aqui da Oral P. Que a gente gosta bastante dela, gente. Vi essa escova lá, gente. Olha que escova linda. Achei linda. E além de linda, ela é muito macia. Essas cerdas dela aqui, ó. Gente, é muito maciazinha. Parece que é muito boa pra desembarassar o cabelo. E não quebra, né? O cabelo. Eu já tenho uma aqui que eu gosto bastante. Mas eu gostei tanto dessa. Falei assim, nossa, eu vou levar essa aqui. Parece ser muito gostosinha pra pentear o cabelo. E eu acho que até pras fitagens deve ficar muito boa também. É da marca Rica, ó. Aí aqui tá até falando que é pra cabelos finos, frágeis. Que as cerdas são flexíveis, né? Que reduzem a quebra dos fios. E ela tem também passagem de ar. Pra poder auxiliar, né? Durante a secagem. Ser uma secagem mais rápida. E aí eu trouxe ela. Vamos ver. Né? Se vai ser boa. E trouxe também que eu achei interessante, gente. Esse esfoliante labial. Da Mior. Que tem manteiga de carité e vitamina E. Que tem sabor menta, gente. Achei legal pra poder esfoliar, né? Os lábios. E trouxe. Que eu gosto dessa marca também. E eu já tenho o protetor labial dessa marca. E aí eu trouxe pra testar. E foram essas, né? Minhas comprinhas de farmácia. Vocês também são assim, gente? Vocês gostam de fazer essas comprinhas de farmácia? Nossa, eu gosto demais. Estava eu aqui testando essa pinça, gente. Já gostei, viu? Ela tá tirando... Ela tira bem fácil o pelo. Pega bem. Não é aquela que fica escapando. Puxa o pelo, mas não tira. Fica quebrando o pelo. Sabe? Gostei dela, viu? Nossa. O pouquinho que eu tirei aqui da minha sobrancelha. Eu já corri pra testar pra ver, né? E parece ser boa, viu? Já gostei. Depois, mais tarde, eu vou fazer a sobrancelha certinho. E aí vou ver certinho. Mas parece ser muito boa. Não tive dificuldade de pegar os pelos com ela. E saiu facinho desde a raiz. Gente, cheguei aqui agora na cor fermenta. O daqui vende só ferramenta. As coisas, assim, industriais. Coisas domésticas também, né? Pra facilitar o nosso dia a dia. Tô olhando também um portador de grama. E aqui tem muita coisa. Isso é uma variedade muito grande de ferramentas. Olha só. Só dar um panônimo pra vocês verem aqui. Né? Tem muita coisa. Automotivo também. Broca. Tem muita coisa bacana aqui. Coisa assim, né? Que a gente vai mexer com as coisas em casa. A gente acaba precisando pra comprar, né? E a parte é o portador de grama, gente. Olha só. Tem um aparador e tem esses carrinhos aqui, ó. Eu tô querendo levar um carrinho desse, gente. Pra facilitar bastante, viu? O aparador de grama é esses aqui, ó. Tem carrinho. Esses aqui são os aparadores de grama, ó. Carrinho tem aquilo que eu já tenho em casa. Só que o lado de casa ele estragou, gente. Ele queimou. Então eu tô pensando em levar um carrinho desse aqui pra facilitar mais. Né? Olha só. Depois você pode enrolar a mangueira. Tô na dúvida, se eu levo esses dois aqui. Um dos dois, né? Não sei. Aí, gente, ó. Tem um aspirador de pó industrial. Olha só o tamanho desse aspirador. Desse profissional mesmo, ó. Tem vários tipos de aspirador. Marca, corda. Tem muita coisa nessa loja aqui. Uma loja imensa. Muita coisa mesmo. A gente tá aqui. Dando uma olhada aqui. Agora eu vou dar uma lavada nessa frente aqui, gente. Que eu tô precisando lavar. Já tá bem sujinho, olha só. Acho que o Bernardo esbarrou aqui na minha planta. Caiu um monte de pétalazinhas dela também, olha. Eu sempre pego, cato as folhinhas, tudo. E coloco ali, ó. Que aí brota. Coloco aqui, ó. Aí só vai nascendo mais. Gente, ela é linda demais, essa planta aqui. Ela é a suculenta dedo de moça. Eu tenho ela há anos. Acho que deve ter pelo menos uns três anos. Se não for mais que eu tenho ela. Olha o tamanho que ela tá. Chegando lá embaixo. E ela gostou muito daqui. Olha, ela é linda, gente. Achei ela maravilhosa. Mas ela só de encostar, as pétalazinhas dela caem. É bem sensível, né? Mas, gente, ela tá enchendo, olha só. Enchendo, enchendo. E eu já fiz mais duas mudinhas dela. E vou fazer mais. Olha só que ela tá enorme, gigante. Muito boa de cuidar essa suculenta, viu? Nossa, ela é muito boa mesmo. E ela fica linda, linda, linda. Ai, eu vou fazer mais mudinhas, porque ela tá imensa. Cada dia mais linda. E a gente tem o que fica. A gente tem o que fica. A gente tem o que fica. Tchau. 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 Terminei de lavar aqui, gente. Olha a diferença que dá, né? Quando a gente lava. Nossa. Ficou até perfumado aqui à frente. Tudo limpinho. Coloquei aqui também o capacho. Olha só. Aqui ainda tá secando. Tá vendo o piso? Passei o sequito aqui no chão. E, gente, eu amo o sequito porque ele suga muita água. Então, pra aqui, pras varandas tem que ser. Porque se fosse pra passar pano, a gente fica aqui um tempão só passando pano, né? Então, o sequito é uma ótima opção pra quem tem área grande, assim, de varanda. Porque rapidinho seca. E aqui hoje eu quis secar com ele. Tem dias que eu deixo secar sozinho. Mas hoje eu quis secar. Porque aí, daqui a pouco, os meninos estão aqui brincando. E aí, é bom que já vai estar sequinho. Já aproveitei aqui também, gente, ó. E lavei o tapete. Lavei não, né? Lá vamos. Tive a ajuda aqui dos meninos. E depois o Cláudio torceu e colocou aqui pra mim. E é... Aqui no guarda-corpo. Pra ficar esticadinho. Porque esse tapete, gente, ele é pesado. Mas ele é muito bom. De muito boa qualidade, sabe? É tapete pro resto da vida mesmo. Ele é da marca Artex. Muito bom mesmo. Mas ele tem isso, né? Como ele é um tapete grosso, pesado. A hora que ele tá molhado. Então, ele fica muito pesado. Então, eu preciso da ajuda dele pra colocar aqui. Aí, ele foi e colocou aí pra mim. Então, torcemos ele bastante. E, ó, gente. Cheirosinho, limpinho. E aí, pra finalizar, eu gosto de dissolver um pouquinho de amaciante no balde. E jogar. Que aí, ele fica bem cheirosinho. E agora, só deixar secar. O que eu gosto desse tapete também, que ele tem pelinho, tá vendo? Mas não é aquele pelinho que embola. É um pelinho mais soltinho. Então, ele é muito bom esse tapete. Ó, eu já tava precisando lavar. E aproveitei pra lavar também esse tapete aqui, que é o da cozinha. E ele não vai na máquina, porque ele é antiderrapante. Então, eu já aproveitei pra lavar aqui tudo junto. E estendi aqui, que amanhã já tá seco. E hoje, o Claudio saiu, gente. Em busca de um outro aparador de grama, que o nosso tinha estragado. E voltou com dois. O Claudio tá cheio das comprinhas, ó. Muito útil, assim, porque precisava demais, né? Verdade. O nosso aparador de grama, a gente tem tempos, ó, que estragou. E nós só enrolando pra comprar. Nós tava até com o emprestado do Rafael, né? Foi. Aí, agora, a gente foi e comprou o aparador de grama. E o Claudio também trouxe o cortador de grama. Porque, segundo ele, o vendedor falou que só esse aqui é mais pros cantinhos do jardim. Como o nosso jardim é um tamanho até grande, o indicado é aquele ali pra poder cortar a grama, aparar a grama. E aí, o Claudio achou melhor de atrasar de uma vez. É isso mesmo, gente. Esse aqui, ó, ele é mais fazer os cantos. Pega aquele murinho, né? De pedra. Aham. Agora, esse aqui não. Esse aqui pega a maior parte do jardim. Porque, igual ele falou, quando você corta tudo com esse aqui, você força demais o aparador. Igual o nome que eu falei, aparador, né? É. Só não aparar algumas partes que esse aqui não pega. Esse já é o cortador, né? Esse aqui é o cortador. Porque esse aqui vai pegar em volta daquelas voltinhas das pedras, né? Perto do murinho. Esse aqui não. Aí, ele falou que esse aqui já deixa a grama, mas também uniforme também. Porque ele vai pegar uma medida só. Pra vocês terem uma ideia, o Claudio até demorava bastante pra poder aparar a grama só com esse aqui, ó. Porque é um espaço bem grande. E, segundo ele, o vendedor falou que esse aqui é mais rápido. Falou que é mais rápido. Eu fui na ideia do vendedor, né, gente? Vamos ver agora. E lembrando que esse aqui, gente, é dos cortadores mais simples e mais baratos. Porque tem os cortadores com carrinhos assim, bem maiores, mais potentes. Tem que ser chique de filme, né? Tem os que você até senta nele, né? Aquilo é caríssimo. Deve ser pra áreas bem grandes. Bem grandes. Tipo campo de futebol, essas coisas, né? Que tem um gravado grande. Quem tem um sítio muito grande, já tem um gravado bem grande. E ele falou que pra nossa necessidade, esse aqui atende bastante. Ai, gente, que beleza. E mais pra frente, a gente tá querendo colocar a grama lá no terreno também. Então, aí eu acredito que esse aqui também vai atender, né, amor? Vai atender. Mas mais pra frente mesmo, eu quero comprar uma roçadeira mesmo. Porque a roçadeira, ela já... Ah, aquela que coloca gasolina e tudo. Exatamente. Ela é mais resistente e ela pega, tipo assim, se tiver uns matos mais grossos, alguma coisa assim, ela já... Ela é mais barulhenta também, né? Ela é mais barulhenta. Parece aquelas motos bem barulhentas. Tem um mototipo daquelas motos antigas. Só que esse aqui já não atende isso, não. Então, pra um terreno assim, é bom também ter uma roçadeira. Não, gente, eu vou até ansioso que o Claudio use. É aquele ali pra eu ver como é que funciona. Que legal, né? Não, gente, porque com esse aqui, nosso aí, demorava muito, amor? É, demorava bastante. E direto garrava. Direto ela parava do nada. Você lembra? É verdade. Eu acho que é por causa de esforçar. Ah, tem outra coisa que ele falou que é vantagem. Esse cortador é porque ele não tem nylon. É uma lâmina aí embaixo que fica girando. E esse garrava muito com a do nylon. E esse aqui, o nylon, toda hora ele quebra, e você tem que ficar trocando nylon, toda hora puxando nylon, né? Então, esse aqui vai ser mais rápido mesmo. Ah, que legal, gente. Depois eu vou mostrando pra vocês. Quando o Claudio foi aparar a grama e tudo, eu mostro pra vocês, né, como que funciona. Mas eu queria abrir aqui pra gente já ver como que ele é. É da Tramontina, ó. Esse modelo aqui. E esse também da Tramontina. O que a gente tinha era até de outra marca, né? Agora é mais eleição, bem parecido. Lembrando que ainda veio um rastelo de brinde, ó. Ó, eu tava pensando que você tinha comprado a parte do rastelo. Não, vem de brinde da Tramontina, viu? Ó, que beleza. Já veio um rastelinho, né? Tem um rastelinho? Que rastela a gente usa, viu? É, vamos lá ver. E esse aqui é bom, aquele pequenininho, vai ficar nos cantinhos. É verdade. Que tem aqui em casa muito grande. Ai, que bacana, gente. Claudio vai abrir a comprinha dele. Ó, que lindo. Até grandinho, amor. É, Benício? Nó, gente, que bacana. Se fosse mais cedo hoje mesmo, nós ia usar. Mas daqui a pouco já tá tardinha, já. Pesadinha, hein? Pesado? Gente, outra coisa que eu esqueci de falar, que ele tem um coletor de grama, né, só. Essa caixinha aqui, ó. Depois montar ela aqui, ela encaixa. Benício, ela encaixa. Ela encaixa aqui atrás, e aí a grama vai, a forma que você cortar, vai fazer o pequeno. Ó, que legal. É só achar o gelo certinho aqui. Não, muito bacana. Deixa eu do lado de cá. Aqui, olha a minha, ó. Olha lá. Encaixa aqui atrás, aqui. Benício tá curioso, ó. Ele tá curioso, hein, amor? Ele tá achando que é um carrinho de brincar, amor. Aí, gente, o Cláudio tá montando aqui, ó. Só pra gente ver mesmo. Benício tá empolgado, achando que é de brinquedo. Muito legal, né, amor? Ah, que bacana. Olha que legal. Aqui você tira, ó. Aí a grama fica aqui. Você vem vazia, coloca aqui. Ah, gente, que legal. O dia que o Cláudio for para a grama, eu vou ver se eu mostro pra vocês, pra gente ver como funciona. Se for bom, Se for bom, depois você conta, amor. Pra quem serve de dica pra alguém que tem gramado aí também. Né? Mas é isso, gente, ó. O Cláudio for para a grama, né? Se inscreva no canal. E aí, gente, como vocês viram aí, ó, tava aqui cortando um milhinho, ó a quantidade de milho que deu. Cortei aqui oito espigas de milho, o Claudio tinha comprado bastante milho, e aí eu cozinhei pros meninos, né, esses dias, e agora eu vou fazer mingau com o restante do milho. Olha só que delícia. E é muito facinho de fazer, gente, vou mostrar aqui a minha maneira de fazer, e fica bem gostoso, viu, e é bem fácil de fazer. Aí aqui no liquidificador, vou começar colocando aqui o milho. Agora eu venho com o leite, e a quantidade de leite que geralmente eu coloco assim, gente, é até cobrir o milho, ó. Ó, pra poder bater, até cobrir o milho. E agora eu tampo, e bato bem. E agora aqui, ó, eu vou coar, né, o que eu bati, aí eu colo já direto aqui na panela que eu vou usar, e aí eu vou passar na colher assim, ó, pra coar. Gente, eu comprei essa peneira grandona, tem um tempo, a melhor coisa que eu fiz. Pra poder coar essas coisas assim, é ótimo. Suco de acerola também, que é uma coisa bem chatinha de coar. Muito bom peneira grande, assim. Ajuda demais. Ah, gente, esse bagaço que aqui sobra, não joga fora, viu? Faz um bolo com ele, que dá pra fazer um bolo delicioso, já até ensinei aqui no canal. Um bolo com um bagaço do milho, fica muito bom. Aí, esse aqui eu vou até guardar pra eu fazer depois, um bolinho de milho com esse bagaço. Agora, já liguei o fogo aqui, gente, ó, e vou ir mexendo, até engrossar, né? Aí não pode parar de mexer, né, pra não empelotar, então eu vou sempre mexendo, ó. Tá vendo? E aí, eu adoço no final, gente, eu deixo pra adoçar no final, né, que eu prefiro. E aí, que agora é só não parar de mexer. Olha só aqui, gente, como já tá engrossando, olha. Tá bem grossinho já. Aí eu sigo mexendo aqui. E aí, você pode regular a textura que você gosta do mingau com leite. Então, se você viu que ficou muito grosso, aí você vai acrescentando leite, tá? E se ficou um pouquinho ralo demais, é só cozinhar aqui por mais tempo que ele vai engrossando. E aí, no meu aqui, ó, pra mim, eu acho que ele tá um pouco grosso, sabe? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de leite. Ó, e aí eu sigo mexendo aqui, pra ele cozinhar. Ó, agora que já deu uma engrossada, eu venho adoçando, tá? E aí, gente, eu gosto de adoçar com leite condensado. Mas aí, você pode adoçar com açúcar também. Eu acho que o leite condensado fica mais gostoso. E aí, eu coloco no olhômetro. Vai depender da quantidade de doce que você gosta. Menos doce, mais doce. E aí, eu coloco e vou provando, pra ver se vai ficar do meu gosto. Colocar mais um pouquinho aqui. E vou colocar também uma pitadinha de sal. Aí, sigo aqui, deixando fervendo pra cozinhar. Ó, gente, aqui eu coloquei um pouco mais de meia caixinha de leite condensado, tá? E aí, o doce ficou ótimo. Do jeitinho que eu gosto. Aí, é só ir colocando aos poucos e provando. Mas, igual eu falei, pode ser açúcar também, viu? Fica muito bom também. Agora que tá bom, vou desligar o fogo aqui já. Porque aqui eu já tô mexendo, deve ter uns 20 minutos, 25 minutos. E aí, ele já tá cozido. E nessa textura aqui, pra mim, tá bom, tá? Se você quiser, pode deixar um pouco mais, se quiser mais grosso. Ou se quiser, mais ralinha, é só colocar mais leite e mexer. Ó, tá vendo? Essa textura aqui, pra mim, tá ótima. Até porque, conforme ele vai esfriando, ele vai engrossando ainda mais. Tá? Ó, tá cozidinho. Ó, tá cozidinho. Ó gente, pronto Coloquei aqui nos potinhos de sobremesa E aí agora eu finalizo com uma canelinha por cima Aqui em casa todo mundo gosta Então já vou colocar em todos Renderam aqui seis potinhos de sobremesa E aí o que sobrar Dá pra colocar pra gelar E ele geladinho ele fica aquele de cortar, sabe? Pra quem gosta, fica muito bom também geladinho Hoje eu vou tomar o mingau quentinho Mas eu vou gelar alguns também Pra amanhã, né? Pra gente comer geladinho também Que fica uma delícia Aí você faz conforme aí o seu gosto Mas fica muito bom, viu gente? O meu mingau ele é simples Ele não vai leite de coco, manteiga, coco ralado Nada dessas coisas É bem simples mesmo, mas eu gosto assim Nossa, eu acho que fica muito gostoso E essa é a textura, ó Que eu gosto do mingau, tá vendo? Ó, ele fica grossinho Cremoso, olha só Que delícia, gente Amo ele assim, quentinho E aí, colocando pra gelar Ele fica de cortar Igual eu falei com vocês Fica muito bom Mas olha isso Hum, amo ele quentinho assim Ó, gente, tá bem quentinho Pro friozinho É muito bom ele quentinho assim Fica muito gostoso com a canelinha Hum, não Sou suspeita pra falar Porque o trem fica bom, viu? Hum, bom demais Hoje em dia eu acabo tomando mais ele quente Do que ele gelado Mas geladinho também fica gostoso, viu? E a textura Fica mais firme também, né? Hum, bom demais, gente Faz aí, depois me conta, viu? Eu tô passando plástico filme aqui Nas tacinhas Pra eu poder guardar na geladeira E não pegar cheiro de nada, né? Ficar bem tampadinho E, gente A melhor coisa que eu comprei Foi esse papel filme Que vem com essa embalagem aqui Que tem esse zíperzinho Pra cortar Tá vendo? Olha Você passa aqui E aí depois você passa isso aqui E ele corta Gente, esse trem é bom demais Nossa, eu amei É muito prático, ó Puxo aqui Coloco E aí eu passo aqui, ó E corto Fica cortadinho Não embola o filme PVC Nossa Eu gostei demais Dessa embalagem aqui, viu? Quando acabar Comprarei assim de novo Se eu achar, ó Que tem esse Tipo um zíperzinho aqui Que faz o corte do papel filme Então não tem aquele Erro de você cortar tudo errado De sumir a ponta Ou coisa assim Então gostei demais Desse Desse papel filme Sem contar que ele vem bastante Ele vem 300 metros Então vai durar aqui muito tempo Ó Prontinho Agora eu vim aqui Finalizar esse vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo E gente, fiquem atentos Pra ver se o seu sininho Tá ativado Das notificações Que sempre que eu postar vídeo novo Vocês recebem Uma notificação, né? Que tem vídeo novo Então Aqui abaixo do vídeo Tem um sininho Você vai clicar nesse sininho E selecionar a opção Todas Que assim Todas as vezes Que eu postar vídeo aqui no canal Você será notificado E dá uma olhadinha também Se você ainda tá inscrito No canal Que eu recebi Algumas mensagens, né? De seguidoras aqui Falando que tava sentindo falta Dos meus vídeos E a hora que foi olhar Não tava mais inscrita no canal Sempre que não desinscreveu, gente Então o próprio YouTube Às vezes tá desinscrevendo as pessoas E aí Às vezes vocês ficam sem os vídeos E achando que eu não tô postando E eu tô postando normalmente Vocês que não tão recebendo a notificação Ou não tão inscrito mais Então dá uma olhadinha Tira um tempinho Dá uma olhadinha aí Se não tiver ativado o sininho Já ativa Coloca a opção todas Né? No sininho Que aí você vai receber todas as notificações E não vai ficar sem vídeo Tá? Sempre que eu postar Tá bom? E é isso, gente Um grande beijo pra vocês Muito obrigada mais uma vez Pela sua companhia aqui comigo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri